Fala pessoal, aqui com vocês o Will Kekosha, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e dessa vez eu quero que você pare exatamente tudo que você estiver fazendo aí e preste atenção nesse vídeo porque eu vou falar sobre os meus bônus exclusivos para quem compra determinados custos e determinadas ferramentas através do meu link de indicação então você que é meu seguidor, você que é inscrito aqui no canal que pretende comprar alguma ferramenta aí do mercado digital que seja de grande valia para o seu negócio veja com carinho esses bônus aqui que talvez você esteja deixando realmente uma ótima oportunidade de passar ao não comprar através da minha indicação então fica ligado, assiste esse vídeo até o final se não é inscrito, se inscreve, dá um like para me ajudar e vamos que vamos pronto, para acessar essa página de bônus aqui no meu blog você deve vir nesse endereço, willkercosta.net barra bônus traço exclusivos aqui você vai ter a listagem de todos os bônus que eu entrego para a minha audiência para as pessoas que realmente me seguem e que compram através da minha indicação além da relação dos custos que dão direito a esses bônus eu vou explicar aqui direitinho para vocês, para que você realmente entenda todo o processo nós temos um vídeo aqui no canal, já gravado, falando sobre essa página de bônus porém esse vídeo que já foi gravado, ele explica a dinâmica da página anterior então como a gente atualizou mais especificamente no dia 23 de março de 2021 eu resolvi gravar esse novo vídeo para explicar como é que vai funcionar a dinâmica a partir de agora beleza? então vamos lá seguinte, os meus bônus, eles contabilizam mais de 15 bônus, certo? e dividido em 4 pacotes, o pacote diamante, o pacote ouro, o pacote prata e o pacote bronze no pacote diamante, que é o nosso pacote mais top, o mais plus assim, né? você vai receber acesso vitalício aos meus 16 cursos completos que estão situados na minha área de alunos, cursoswc.com.br ok? veja bem o pacote diamante, você vai ganhar os 16 cursos completos que estão disponíveis de forma vitalícia lá no meu ambiente de alunos, cursoswc.com.br além desse bônus de 16 cursos, você vai ganhar todos os outros pacotes então, os bônus que estão situados no pacote ouro, no pacote prata e no pacote bronze você vai receber também tudo junto aqui dentro do pacote diamante daqui a pouco você vai ver quais são os cursos e ferramentas que dão direito ao pacote diamante no pacote ouro, você vai receber 3 bônus, mais o pacote bronze e o pacote prata então, você recebe o pacote ouro, mais os outros 2 pacotes antecessores, certo? no pacote ouro, você vai receber o meu curso como ganhar dinheiro com e-books PLR é um curso muito visado, muitas pessoas estão fazendo, estão gostando você vai receber o meu pacote de e-books com 1.312 e-books PLR para você poder trabalhar e vai receber o meu treinamento EGOI para leigos esse é o pacote ouro, você vai receber ele, mais os 2 outros pacotes o pacote prata e o pacote bronze no pacote prata, você vai receber 9 bônus, mais o pacote bronze que é o antecessor do pacote prata esses 9 bônus são o meu curso, hoje o pré-desencial para iniciantes o curso auto-responder gratuito o curso épico fácil o curso Travel Architect Descomplicado o curso WolfWP Descomplicado blog profissional de alta conversão 100 de Buda Descomplicado marca digital para iniciantes e o meu suporte exclusivo pelo Whatsapp quem usa o meu suporte sabe a eficiência, a praticidade e a atenção que eu dou às pessoas que eu atendo então é algo assim que realmente deve ser considerado pronto, esse é o nosso pacote prata eu vou já já dizer quais são os cursos que dão direito ao pacote prata e o nosso último pacote, que é o pacote bronze que é o pacote mais básico você vai receber 9 bônus que são os e-books todos eles são e-books o e-book modelos de títulos como encontrar o nicho rentável e-mail, marca de checklist como ganhar dinheiro vendendo e-books na Amazon SEO para YouTube 108 melhores ferramentas para empreendedores digitais modelos de e-mails para você enviar para sua lista de contatos nichos de mercado como escrever um artigo perfeito esses são os bônus do pacote bronze então, só resumindo, você vai ter à disposição 4 pacotes dependendo do curso ou ferramenta que você quiser comprar e quiser ganhar esses bônus você vai receber ou pacote bronze ou pacote prata ou pacote ouro ou pacote diamante quais são os cursos e ferramentas que você divulga, Wilco que eu posso estar comprando com você vamos lá, vamos rolar aqui a página um pouco mais abaixo temos aqui o curso Fórmula Negócio Online certo? que vai dar direito a você ao pacote diamante que é o mais top nós temos o curso afiliado Viking que vai dar você ao pacote ouro template épico vai dar acesso a você ao pacote prata certo? nós temos as ferramentas Lead Lovers Atenas o curso Market Boss Academy tudo aí bem descrito para você poder ver por exemplo na Lead Lovers você vai ter acesso ao pacote prata comprando o template Atena pacote prata comprando o Market Boss Academy você vai ter o pacote bronze então é isso você vai ter para cada curso para cada ferramenta que está disposta nesta página você vai ter aí acesso a um pacote exclusivo de bônus que eu entrego para todas as pessoas que seguem em compra através da minha indicação então assim todos os bônus que foram criados aqui são de minha responsabilidade não tem nenhuma filiação com nenhum produtor desse que você está vendo aqui os cursos dos mesmos ou ferramentas todos eles foram criados estrategicamente para poder agregar ainda mais valor para você por exemplo você compra o Fórmula Negócio Online você vai receber o pacote diamante utilizando o pacote diamante você vai ter assim um arsenal de conteúdo de qualidade além do curso que você comprou para poder implementar então você já vai estar com tudo o que precisa para ganhar dinheiro bastando apenas você estudar e aplicar então todos os meus treinamentos todo o meu conteúdo ele foi criado estrategicamente para poder alavancar os seus resultados então eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados se você conseguir aplicar tudo o que eu ensino juntamente do curso ou ferramenta que você escolheu para comprar beleza? pronto descendo aqui mais abaixo nós temos o afiliado orgânico o Thrive Suite o negócio de 21 dias o curso empreendedor digital do Guilherme o template WP Avenger o Wolf WP o afiliado que vende do Michael o Copyright Web do Marcelo o Minha Melhor Estratégia do Jefferson são cursos que eu tenho parcerias que eu vendo que eu indico que são cursos de qualidade tudo o que tem aqui só para você ter uma noção tudo o que tem nessa página aqui foi testado por mim são cursos que eu fiz são ferramentas que eu utilizei testadas na prática na unha ferrenhamente ali para poder realmente trazer algo de qualidade para você eu não costumo indicar algo que eu não fiz para minha audiência e quem me conhece sabe disso então tudo o que está aqui é algo de qualidade e só para deixar claro também com o tempo possa ser que você esteja assistindo esse vídeo e tenhamos novos cursos aqui dentro então essa página vai ser sempre atualizada com frequência com novos bônus e com novos cursos também na medida que eu for fazendo os cursos e na medida que eu for produzindo os novos bônus então nós podemos ter novidades aqui no decorrer do tempo então é isso essa página de bônus está disponível lá no meu blog eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder acessar e também dar uma olhada minuciosa para poder entender melhor e ver o que você pode ou não pode ganhar em relação a sua compra tá bom? agora sim umas regrinhas importantes para você poder garantir realmente esses bônus primeiro de tudo todos os bônus de todos os pacotes serão entregues depois da garantia do produto que você comprou se você comprou fórmula negócio online por exemplo você tem 7 dias de garantia passou os 7 dias aí você vai entrar em contato comigo para poder solicitar os bônus que eu te prometi certo? se você solicitar um reembolso infelizmente os bônus você não vai receber então assim vai depender do produto tem produto que a garantia é 30 dias tem produto que a garantia é 15 dias tem produto que a garantia é 7 dias cada vez você vê o produto que você comprou a garantia que ele fornece e quando finalizar a garantia você entra em contato comigo para poder ver os seus bônus você pode até falar assim o que eu vou comprar eu vou te mandar um e-mail olha que eu comprei esse curso quando for no final da garantia eu já entro em contato com você para poder adquirir os meus bônus você pode fazer isso também sem problema nenhum que eu vou já anotar o seu nome anotar o número da transação e vou aguardar o seu contato posterior para a gente poder liberar os bônus para vocês todos esses bônus aqui alguns eu vou enviar via e-mail na sua caixa de entrada e outros eu vou liberar o seu acesso lá na nossa área de alunos tá bom pronto para que você consiga receber esses bônus você tem que garantir a sua compra pelo meu link de afiliado então todos esses botões aqui abaixo da descrição do curso são os botões que você deve clicar para poder garantir a compra pelo meu link de afiliado e garantir acesso aos bônus só que pode acontecer para você clicar naquele botão e a comissão não vir para mim para você garantir que eu receba essa comissão e você garante os seus bônus é você apagar os cookies do seu navegador posteriormente vir aqui nessa página novamente e clicar em algum botão do curso que você quer comprar ou da ferramenta que você quer comprar para assim você garantir porque pode acontecer por exemplo de você clicar aqui nesse link e o meu o meu link de afiliado o meu cookies ser sobrescrito por de outra pessoa que você tenha clicado anteriormente e aí eu perco a comissão e consequentemente você também não vai ganhar o bônus então para garantir o bônus é você limpar os cookies voltar aqui clicar no botão do curso que você quer comprar realizar a compra e fica tudo certo tá bom? para você receber os bônus é só enviar um e-mail para contato arroboilquecosta.net com o seguinte dado seu nome completo seu e-mail número da transação do hotmart se for hotmart número da transação da monetize ou da edu se for o caso tá bom? e é isso aí e outro aviso para fechar esse vídeo também caso você tenha comprado outro produto pela minha indicação que não esteja nesta relação ou seja o produto não está nesta relação você pode me mandar um e-mail que eu vejo com carinho e posso até liberar alguns bônus para você também aqui é uma relação de troca você ganha eu ganho também todo mundo ganha então a gente vai sair feliz do mesmo jeito então se você comprou um curso que não está aqui ou uma ferramenta que não está aqui entre em contato comigo que eu libero para você aqui sem problema nenhum alguns bônus tranquilo? basicamente era isso que eu queria apresentar para você só a reformulação da minha página de bônus se você é inscrito no canal e acompanha os meus conteúdos tem interesse em alguma dessas ferramentas compra aproveita essa oportunidade porque quem conhece meu trabalho sabe que o que eu entrego é qualidade e a qualidade tem que ser entregue para quem realmente quer consumir e quer ter resultados na internet qualquer dúvida estou à disposição pode deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo só para fechar dá um like aí para me ajudar se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê aí nos próximos vídeos um grande abraço para você para você a gente se inscreve no canal e aí